Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que tá rolando aí no PVU, né? Apenas notícias, né? O vídeo de hoje não vai ser um vídeo tão longo. Eu tô fazendo aí já tem três dias seguidos de Axie, né? Então vamos postar de alguma coisa agora. Lembrando que se o vídeo alcançou você, é muito legal que você consiga deixar um likezão, se inscreva ou comente e comente também, né? E de preferência assista o vídeo até o final que isso ajuda bastante no alcance. Quanto mais gente a gente alcançar, muito melhor pra nós será o alcance, né? Mais o YouTube vai recomendar pra outras pessoas. Eu dependo muito de vocês darem like e tudo mais pra isso realmente dar certo, tá? Enfim, galera, a gente vai ler essa notícia aqui. É uma notícia que não dá pra falar se é uma coisa realmente positiva ou negativa, né? Para o PVU, porque a gente não sabe como vai ser as coisas. Então, a primeiro momento a gente pode ter uma certa impressão, mas depois a gente pode saber o porquê que aconteceu e aí lá na frente pode fazer sentido, né? E aí depende muito de você confiar ou não nos desenvolvedores, né? Então, basicamente, a gente vai dar essa lida aqui. Então, gente, é difícil, sabe? É muito difícil falar que vai ficar tudo bem e tudo mais, sabe? Eu acho que as coisas vão melhorar depois do novo modo de farm, mas eu acho que o Tolkien realmente não pega aquele hype todo que pegou não, tá? Enfim, vamos lá. No 2.6, agora eles vão lançar um patch 2.6 e olha só as novidades. O captcha vai ser removido, né? O captcha, no caso, é aquela verificaçãozinha pra você garantir que você é um humano, né? Aquele captcha básico que todo site tem. A gente vai tirar, eles não vão permitir que o PVU no site funcione mais. Então, agora a única forma de acessar o seu farm é diretamente pelo Android, ok? A gente vai ter também uma mecânica, a mecânica de colheita das plantas vai sofrer um rework. Olha só, o tempo de colheita de todas as plantas vai ser diminuído e todas as plantas que, como é que fala? As plantas que crescerem completamente serão uprooted, se eu não me engano, é removidas. Mas serão... Pera, vamos digitar aqui? Uprooted. Uprooted mini. Desenraizado. Eu não sei o que necessariamente esse desenraizado vai saber. Gente, esse aqui é o scan que eu entrei muito tempo atrás e não voltou até hoje, hein? Apenas um bônus aí pro vídeo. Nada demais, não. Enfim. Vamos lá. Então, basicamente, essas plantas serão desvinculadas, né? Da lente, pelo jeito, depois que você coleta elas e eu não sei como é que vai funcionar. Esses slots de terra serão imediatamente disponíveis para a nova plantação, sem cooldown. É isso que eu não estou entendendo. Tipo, além de não vai ter o cooldown para você plantar a planta de novo, mas... E a planta? Você vai tirar ela, mas depois que você tira a planta ela vai desaparecer? Não sei. Não sei. Não tenho noção. Realmente não tenho noção. Enfim. As seeds não vão mais dropar das plantas. Isso aqui é muito interessante, né? E as plantas de luz serão rebalanceadas. Olha só que interessante. A plantinha de luz vai sofrer um rework aí. Então, pelo amor de Deus, né? Estava precisando mesmo. Coitada das plantinhas de luz. Vamos lá. O big pot vai ser removido do shop e os big pots no inventário serão replaced, é substituídos, né? Por outro, por small pots. Então, basicamente, não existirão mais big pots por algum motivo. Ah, tá. É porque as plantas já sairão do vaso, né? Assim que você colher. E o prazo de colheita vai ser menor ainda. Então, eu acho que não vai ter, tipo, um cooldown. Não vai ser bem uma queima de árvore aqui, não. Mas eu acho que vai só, tipo assim, queimar o pote, entendeu? Então, você vai, toda vez, ter que colher mais potinhos pra realmente pegar o negocinho aí, entendeu? Enfim. É isso, né? O jogo vai entrar em manutenção no dia 17 pra fazer essas mudanças em novembro, né? E a gente vai ver como é que vai funcionar aí conforme for lançando o novo jogo. Eu, assim, se o jogo realmente vier da forma que eles estão apresentando pra gente, eu acho que o jogo tem sim esperança, viu, galera? Eu acho que o jogo tem sim, tipo, um likezão. Mas não vem achando que o token vai subir tanto, não. Pode ser que eu esteja errado. Eu quero muito estar errado. Mas todos os pontos, né? Até as análises gráficas aí que eu já fiz pra vocês, apontam pro lado que fala que o PVEU não volta a ser o que era antes, né? Mas o token vai sim manter um valorzinho saudável aí. Eu acho que se tudo der certo e se os desenvolvedores fizerem as coisas certas, né? Obviamente. Gente, lembrando. Eu sempre preciso muito do like de vocês. O like de vocês é sempre muito importante pra mim, tá? Então, por favor, não esquece de deixar o like. Dá um helpzinho, um comentário aí. Principalmente nos vídeos. Se você gosta de X-Infinity, não se esquece de deixar o like nos vídeos de X-Infinity, porque meus vídeos de X-Infinity pegam nem 50 views direito. Eu preciso muito dessa ajuda de vocês no alcance, tá? Enfim, galera. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu fui.